Então vamos lá, Crip do Radiohead, a gente vai fazer uma espécie de uma adaptação, vou fazer para violão apenas, violão de áudio, ou seja, eu não vou fazer os arpejos que tem na música, eu vou, se precisar, depois a gente refaz isso aqui na sala do Marcelo aqui, então, Sol maior, primeiro acorde, segundo acorde, o Radiohead usa o Si maior aqui, eu vou usar um Si com sétima, esse desenho aqui, é porque é mais simples? Não, porque ele fica mais melancólico, mais bluesy, como vai ser? Dedo 1 aqui, casa 1, corda 4, dedo 2, casa 2, corda 5, dedo 3, casa 2, corda 3, eu posso ou não colocar o mínimo na casa 2 da primeira corda, eu estou fazendo sem, ó, vai ficar esse Mi solto aqui, ok? Lembrando que é uma adaptação, Dó maior, e por último, Dó menor, vou passar acorde por acorde explicativo aqui, o Sol maior eu estou usando os dois dedos aqui embaixo, casa 3, dedo mínimo anelar, corda Mi, corda Si, dedo médio, lumizão aqui, casa 3, indicador, casa 2, corda Lá. O Si com sétima a gente explicou, ele vai ter um Mi na ponta aqui, Dó maior, casa 3, dedo anelar, corda Lá, casa 2, dedo médio, corda Ré, vou falando o nome das cordas, corda Sol solta, o Mizinho, a corda Si, casa 1, dedo 1, e posso tocar um Mi solto, só não vou tocar um Mizão. Dó menor, vou aproveitar que eu estou com o anular aqui, só transfiro o indicador, faço a pestana, a partir da corda Lá, casa 3, e os últimos três dedos, dedo médio, casa 4, corda Si, dedo anular e mínimo, casa 5, corda Ré e Sol. O ritmo é um pouquinho chato, então vamos devagar, vou fazer uma vez ela no tempo da música. E esse ritmo aqui vai embora a música inteira. não tem variação, tá? A gente pode ter uma variação de dinâmica, que é o quê? O volume que eu coloco para dar, ou não a intensidade melancólica da música. Vamos começar pelo ritmo, eu vou só abafar aqui, vou fazer o quê? Baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo, opa, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, é trampo aqui, né? Agora bem devagar. Eu falei errado ainda a primeira vez. Baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, vou repetir. Baixo, 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 cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, olha, tem até que me concentrar para fazer. Isso aqui eu vou repetir duas vezes em cada acorde. Vou fazer bem lento, até para eu pegar. Repito. Celerando. Baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. É legal até solfejar, solfejar, falar o que você vai tocar verbalmente, né? Isso vai fazer com que o cérebro entenda é que a gente tem que executar aquilo. Ou seja, ele vai dar o sinal para a mão da gente, não a mão fazer, né? Como o pessoal fala. Então, eu vou pensando e solfejando a música e tento executar com a mão direita. Porque o ritmo, aliás, a harmonia aqui é simples, tá? E ela é repetitiva, porém a batida é sequencial, né? E ela é feita. E ela é feita, né? Então, ela é feita. E ela é feita. E ela é feita, né? Se eu não me engano, o último filme dos Guardiões da Galáxia tem essa versão aqui, que é só o violão. Legenda Adriana Zanotto